Pacientes internados no hospital de cirurgia reclamam da espera. Eles aguardam procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Alguns esperam há meses. E a informação que receberam é que há falta de material. Mas o secretário de saúde, Almeida Lima, quando fez aquela coletiva, não disse que os problemas do cirurgista estavam todos resolvidos? Bom, o repórter Evenilson Santana conversou com algumas pessoas que estão vivendo este drama e é o que você vai acompanhar agora na tela do Balanço Geral. A espera de uma cirurgia. Esta é a situação de muitos dos pacientes aqui do hospital. Por quê? Porque muitos precisam do tratamento ortopédico e, consequentemente, do procedimento cirúrgico. É o caso dessas pessoas aqui que têm parentes lá dentro e estão esperando há muito tempo. Há meses, é possível dizer dessa maneira? Há meses, há um mês e dez dias. Minha mãe está aqui esperando uma cirurgia, simplesmente, do fêmur. A pessoa chega aqui com o fêmur quebrado, já vi muita gente sair mortos. Sem situação nenhuma. Tem oito... Desde o dia 8 de fevereiro que não tem um médico aqui para atender a gente. Só vê gente adoecer, morrer cada vez mais. Chega com o fêmur, pega uma bactéria, uma coisa e outra. Infecção urinária, minha mãe já cansou de pegar. Teve que ser cuidada por a gente, porque por ele, médico nenhum aqui tem não. De jeito nenhum. Olha, o caso dela é aqui de Aracaju, mas tem situações de Laranjeiras, Ribeirópolis, Lagarto e também Propriá. São várias pessoas de municípios diferentes. O que que eles dizem do porquê de não fazer o procedimento? Bom, eu estou com a Aminaí, já tem mais de 15 dias. Até hoje ninguém viu a cor do médico. Se é branco, se é preto, ninguém sabe. Que procedimento é que precisa fazer? Fazer uma operação, levou uma queda, quebrou uma perna. Tem problema de gastite, uma perna quebrada. Está esperando para marcar essa operação. E não chega ninguém, vomitando direto. Procurei a enfermeira para me ajudar a limpar. Não tinha lençol e assim a mulher dormiu. No teu caso lá de Lagarto, você está acompanhando quem? Bom dia, eu estou acompanhando o meu pai, José Vitorino da Silva. É um senhor de 75 anos de idade. Já procurei os administradores, o pessoal da administração, da ouvidoria, serviço social. O que eles alegam para mim e para todos aqui é que não está tendo material para fazer esse tipo de cirurgia, esses procedimentos. A gente fica sem saber o que fazer. Então, a gente pede ajuda de vocês e de todos para ajudar a gente, porque não é fácil. Não é fácil para nós, não é fácil ver um pai em cima de uma cama de 75 anos. E já está com 1 mês e 15 dias que ele está aqui. Ele deu entrada dia 19 de janeiro. Bom, só para a gente saber dos demais. No caso da tua parente, tem quanto tempo que está aqui já? 15 dias. 15 dias. E no seu caso? A minha mãe tem 2 meses e 20 dias que está aqui. E até hoje o que eles alegam é que não tem material para fazer a cirurgia, que ela precisa de pinos para colocar no pezinho dela. Mas até hoje eles alegam isso. Mas enquanto isso, ela fica fazendo o que aqui? Ela só toma remédio e acabou. Dores. Isso, só. Só de pirona. Só de pirona. Correndo risco, pegar a infecção. Correndo risco, até demais, viu? Até demais. Olha, é a situação extremamente complicada. Pacientes ortopédicos que precisam desta atenção especial por parte da direção do hospital de cirurgia. Até agora estão nessa dependência. Enquanto isso, o risco é muito grande de obter aí qualquer tipo de infecção. Evenilson Santana, para o Balanço Geral. 6 horas 20 minutos. Olha, havia uma entrevista coletiva programada para hoje com a direção do hospital de cirurgia. Os diretores iriam anunciar redução de valores, daqueles valores pagos aos diretores do hospital. Mas em função da paralisação programada para hoje, a coletiva foi transferida para amanhã. Então, nesta coletiva de amanhã, a equipe do Balanço Geral vai estar presente e vai questionar aos diretores do hospital de cirurgia se realmente está faltando o material necessário para a realização das cirurgias. E o que foi dito é que, a partir do momento que a Secretaria de Estado, o Balanço da Saúde, entrasse na jogada, os problemas seriam solucionados. Não é isso que nós estamos acompanhando. Pelo menos é o que acabamos de ver na reportagem de Evenilson Santana.